Ansiosíssima pra comprar as coisas que tá faltando pro quarto do baby. Meu presente de aniversário que eu mesma tô me dando, eu tava louca pra isso aqui. Olha essas mantinhas, gente, por R$9,99. Eu amo, amo demais essas cores, esse tipo de material. Isso aqui no Canadá tudo já voltou ao normal. Tava sendo a sensação de 40 graus, coisa que a gente assim, nem sabia mais que calor era esse. Oi, pessoal! Bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje é um vídeo especial. É um vídeo especial porque depois de muito tempo, tô vindo pela Ikea na primeira vez, depois de toda essa quarentena, depois de todo esse isolamento social. A Ikea abriu essa semana e, como vocês sabem, eu estava ansiosíssima pra comprar as coisas que tá faltando pro quarto do baby. Então, estamos aqui e eu vou levar vocês com a gente. Já tem vários vídeos aqui no canal sobre Ikea aqui no Canadá. Enfim, gente, hoje eu vou pra comprar coisas específicas, coisas que estão na minha listinha. Estou ansiosíssima por isso. Já tô com as nossas máscaras aqui, minha e da Sophie. Diz oi, filha! Oi! A minha máscara é a da Sophie e tem uma fila pra entrar porque tem uma quantidade limitada de pessoas. E é isso, gente! Bora lá! Seguinte, pessoal, já entramos na loja. Oi, Sofijinha! E a gente tá atrás das coisas da nossa lista. Então, eu entrei direto na parte das coisas pra casa, cozinha, porque é as coisas que eu preciso. Deixa eu levantar um pouquinho minha máscara. Gente, aqui na Ikea tem muita coisa linda. Muita coisa de madeira que eu acho maravilhoso. Tem muito utensílio de cozinha. Várias coisas da nossa cozinha, aliás, é daqui. Olha. Essa garrafa, gente, eu vi no site pra comprar e tava na minha lista. Achei um item. Achei um item. Na verdade, eu coloquei um item aqui, ó. Que é um copo nosso que quebrou. Vou levar essa garrafinha. Achei a coisa mais linda a cor dela, olha só. Mais um item encontrado. Prato de bolo, gente, ó. É R$14,99. Tô tentando não tocar nas coisas que eu não vou levar. Tô tentando tocar só no que eu tô levando. Mas é difícil, porque eu adoro pegar as coisas. Vamos ver aonde que tá a caixa desse aqui. A gente tem que pegar o nome e procurar a caixa, ó. Eu acho que é esse aqui, ó. Ó. É, esse aqui mesmo. R$14,99. Minha câmera girl. Tá filmando. Ó. Meu presente de aniversário que eu mesma tô me dando. Eu tava louca pra isso aqui. Olha que coisa linda esse porta guardanapo. Precisamos de um, né, filha? Porque a gente não tem. Vou levar. Acho que é R$7,99. É isso? É, eu acho que é R$7,99. Gente, resolvi trocar. Em vez de levar esse porta guardanapo, eu vou levar esse outro aqui, ó. Que eu acho mais minha cara. Não sei, eu gosto mais. Esse aqui, infelizmente, eu vou devolver. Olha essas mantinhas, gente. Por R$9,99. Mantinhas pra pôr no sofá. Ai, fica tão lindo. Essa daqui eu tinha pensado pra pôr na cama, ó. Na cama do Theodor. Tem cinza, tem azulzinha. Tem várias opções. Tem até caramelo. Só que o caramelo tá mais caro. Tá R$29,99. Olha, isso aqui tudo são mantinhas. E ali está a Sophie desenhando. Um pano. Não se preocupem, gente. Eu tenho álcool já na bolsa. A gente traz, né? Com criança tem que trazer. Aqui, gente, tem muitas capas e muitas mantas muito fofas, muito lindas. Só que eu estou com planos de devolver aquela cama quando a gente mudar de casa, sabe? Vou devolver na IKEA porque pode devolver até um ano. E aí eu não quero gastar dinheiro à toa. Não quero comprar almofada que depois eu não vou usar. Então eu acho que por enquanto eu não vou colocar nada em cima da cama. Vou deixar do jeito que tá mesmo. Gente, eu amo, amo, amo demais essas cores, esse tipo de material. Ai, tá R$14,99 o cesto. Tava procurando o preço. Olha que coisa mais linda. A mantinha. Amo essas cores. Acho que fica tão lindo. Com o verde, ó. Tá R$6,99 o raminho dessa plantinha. E tem vários cestos. Olha que lindo. Olha esses cestos, gente. Os cestos organizadores, cestos de lavanderia. Ai, tem muita coisa. Dá vontade de levar tudo, juro. Ai, que bonitinho. É um varalzinho, Sophie. Um varalzinho de madeirinha. Organizadores. Era isso que eu tava procurando, gente. Esses organizadores são ótimos. Eu vou levar um kitzinho desse, ó. Pra organizar as gavetinhas do Theodore. Eu acho muito bom. Fica assim, ó. Do jeitinho que tá aqui. E aí ele organiza bem. Seguinte, pessoal. Já estamos de volta em casa. E quero mostrar as comprinhas que eu fiz pra vocês. Basicamente, eu comprei tudo que tava na minha listinha. Teve uma coisa ou outra que não tava na lista que eu acabei comprando. Porque eu gostei. Ou porque eu lembrei que a gente precisava. E uma coisa que vocês sempre me perguntam. É se a gente já... Se aqui no Canadá tudo já voltou ao normal. E aqui a gente tá na fase 1. Vão ser três fases. Na fase 1 já abriram as lojas. A grande maioria delas, pelo menos, já abriu. E só não abriu o shopping ainda. Shopping não abriu. Não tá permitido. Mas muitas lojas já voltaram. Com limite de pessoas dentro da loja. Então sempre tem fila pra entrar. Mas tem um distanciamento social. Eles colocam marcações no chão. Pra as pessoas respeitarem a distância. Não tá sendo exigido máscara. Mas a gente sempre usa. E... Enfim, gente. É isso. Aos poucos as coisas estão voltando ao normal. E agora aqui no Canadá é verão. Hoje está fazendo sensação térmica de 40 graus. Vocês sempre falam. Ah, no Canadá só tem frio. Não, gente. No Canadá tem calor também. E hoje tá muito quente. Tá fazendo sensação de 40 graus. Coisa que a gente, assim... Nem sabia mais que calor era esse. Nem sabia que esse calor existia. Enfim. Chega de papo. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, eu já higienizei tudo que tá aqui, tá? Cheguei em casa. Primeira coisa que eu fiz. E aí, eu comprei essa garrafinha térmica. Ela foi R$5,99. Tava na promoção. E ela, gente, é verdinha. É a coisa mais linda do mundo a cor dela. Achei muito fofa. A gente não tem garrafa térmica. E é uma coisa que eu sempre sinto falta. Porque... Pra pôr na mesa e tal. Eu gosto. Então, comprei essa garrafa térmica aqui. Comprei esse porta guardanapo. E esse aqui não tava na lista. Mas eu amei demais. Achei muito lindo. Veio a minha cara. Ele é todo de palha, assim, ó. Minha cara é uma palha. Me entreguei. Mas eu adoro esse estilo. Adoro essas cores. Então, acho que o valor dele foi R$8,99. Comprei uma coisa que eu queria muito. Muito, muito mesmo. Porque eu adoro. Que é esse prato de bolo. Que é esse prato de bolo. Eu gosto muito de fazer bolo. Vocês sempre veem. E eu queria muito esse prato aqui. Desde que eu cheguei no Canadá. E eu não tinha encontrado ainda na Ikea. Então, comprei. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. E está aqui meu novo prato de bolo. Olha que lindo que ele é, gente. No vidro, ó. Vocês conseguem ver? Tem um monte de florzinhas. A florzinha é por esse lado aqui externo. E aí, ó. Ai, a pessoa já começa quebrando as coisas. Não! A pessoa quer o prato desde que chegou no Canadá. No primeiro, segundo quebra. Deus, ô livre. É bem minha cara pra fazer isso, né? Olha que coisa linda, gente. Esse prato de bolo maravilhoso. Foi R$14,99. E aí, de itens pra cozinha. O último item que eu comprei foi essa xícara aqui. Porque eu, num desastre aí da gravidez, né? Eu deixei cair essa xícara e ela quebrou a alça. E aí, a gente acaba nunca usando. Fica aquela alça quebrada. Então, agora temos uma xícara nova. Eu não lembro o valor da xícara, mas acho que foi uns R$2. Inclusive, aumentou pra caramba essa xícara. Porque a primeira vez que eu comprei custava R$0,99. Acho que tava na promoção, né? Não sei. E aí, gente. Vamos pras coisas do quarto do Theodore que eu comprei. Tô super, super animada. E a gente comprou esse abajur aqui. Eu vou deixar aí na tela passando pra vocês. A imagem do abajur que eu filmei lá na IKEA. A Sophie que escolheu esse abajur. Eu até tinha visto um outro. E ele era mais que o dobro do preço. Aí eu falei pra Sophie. Sophie, qual que você gosta mais? Esse ou o outro? Sem falar pra ela do preço, né? Perguntei qual que você gosta mais? Ela falou. Ah, eu gosto desse aqui. Acho mais bonito. Mais moderno. Aham. Mais moderno. Mais chique. Aí eu falei, ah, então tá. Então eu vou levar esse mesmo. Fechou. Porque é menos da metade do valor. O valor dele foi R$12,99. Outra coisa que eu comprei foi organizadores pras gavetas. Eu precisava tanto pro quarto do Theodore quanto pra minha gaveta da cômoda. E aí eu comprei esse aqui, ó. Que é vários potinhos. São vários potinhos assim pra organizar. E comprei esse aqui. Que é como se fosse uma gaveta. Ele inclusive é usado. Opa, tá ao contrário. Inclusive ele é usado pras gavetas da IKEA. E eu achei super legal também. Então comprei esses dois. Comprei também esse kitzinho aqui. Que eu já vou abrir pra mostrar pra vocês. Eu comprei pra colocar as coisinhas do kit higiene. Digamos assim, né. Lá do quarto do Theodore. Eu... Ele é assim, ó. São vários potinhos com tampinha de cortiça. E eu achei lindo, né. Bem o estilo que eu gosto. Bem as coresinhas do quarto. E aí vem vários potinhos. Daí é pra pôr algodão. Pra pôr cotonete. Essas coisinhas. E aí eu vou deixar em cima da cômoda. Outra coisa que eu comprei pro quarto do Theodore. Foi essas plantinhas aqui, ó. São suculentas. E são de mentira, óbvio. Porque tudo que é de verdade aqui em casa morre. Eu não consigo deixar a planta de verdade... Cuidar de planta de verdade. Viva. Planta... Não dá pra deixar a planta viva, né. De vergonha de vergonha de dar água. Eu esqueço de dar água. Então eu comprei esse aqui e o valor dela foi R$5,99, gente. As três. Ah, e esse kitzinho aqui que eu mostrei pra vocês, do Kit Geni, foi R$14,99. Vou pegar o cesto aqui, que dentro desse cesto tá as coisas que eu comprei. Aí eu comprei dois kits de prateleiras. Que é a prateleira que tem essa... Eu acho que chama mão francesa isso aqui, gente. Eu acho que é, né. No Brasil chama mão francesa. Vem dois apoios assim, ó, de mão francesa, em madeirinha. E aí a prateleira vai em cima. E aí cada peça desse daqui foi R$2. E a prateleira foi R$5. Então no total deu R$9 cada joguinho de prateleira, né. Com a mão francesa mais a prateleira em cima. E eu comprei duas prateleiras inteiras. Dois joguinhos de prateleiras. Comprei lâmpadas pro abajur. E a lâmpada é essa daqui, ó, que vem duas. O valor foi R$3,99. E pro quarto da Sossô, ela escolheu essas florzinhas aqui, ó. Também foi R$5,99. São três florzinhas. Eu não sei se foi R$5,99 ou R$3,99, gente. Não vou lembrar agora. Não sei. Não sei. Mas enfim, um desses dois preços. E aí ela escolheu essa florzinha aqui com roxinho e o potinho branco. Comprei também pro quartinho do Theodor esse cesto aqui de palha. E eu acho tão bonito, gente. Acho tão legal. Eu adoro essas cores. Adoro esse estilo. E eu comprei pra colocar roupa. Pra colocar as roupinhas dele. Como as roupinhas são pequenininhas, né. Esse cesto aqui é o suficiente. Aí eu quero deixar no chão, assim, né. E já fica um enfeite legal. Porque eu acho tão bonito esse cesto de palha. E, enfim, o valor dele foi R$14,99. Comprei também este tapetinho. E o valor dele tava na promoção. Se eu não me engano, foi R$14,99 ou R$12,99. Eu não tenho certeza. E olha só como é que ele é, ó. Ele é bem fininho. Bem fininho. E ele é branco. Tem... Ele imita, assim, uma palha, sabe? Então eu gostei muito. Eu achei que ficou bem no estilo. Gente do céu. Eu tenho rinite. E o cheiro do tapete me fez engasgar. Vocês acreditam? O cheiro desse tecido. E... Mas, enfim. Tô até chorando aqui, ó. Foi esse tapete que eu comprei. E eu achei que tava super barato. Então, valeu muito a pena. Comprei também este tapetinho aqui por R$1,99. Acreditem, sim. R$1,99 foi esse tapete. E esse tapetinho aqui, ele é pra cozinha. Ele é pequenininho, ó. Mas como eu não tenho tapetinho na cozinha. Eu achei super bonitinho e comprei. Comprei também essas duas molduras. Que é pra colocar aquelas telas que eu comprei pro quarto do Theodor. Eu já mostrei pra vocês essas telas em alguns vídeos. São duas telas que eu comprei do AliExpress. Muito boas. Lindas, lindas demais. E eu acho que vai ficar super legal nessa moldurinha aqui. Foi R$7,99 cada moldura. E em breve vocês vão ver aí eu arrumando o quartinho do Theodor com essas coisinhas que eu comprei. Porque agora vou organizar tudo. Vai ser a reta final aí, né? Terminar de decorar o quartinho dele com os itens que eu comprei. E aí eu vou gravar pra vocês e mostrar tudo. E em breve também vai sair o tour desse quarto. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sai do vídeo sem deixar o like. Que é muito, muito, muito importante. Deixa o like aqui pra mim. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam das minhas comprinhas. Um super beijo. Fiquem com Deus. E tchau!